Gente, para quem quer um monitor de mais performance, um monitor de mais qualidade, de 34 polegadas, tem que dar uma conferida nesse modelo da LG, o link dele está aí na descrição, inclusive é um monitor que está em promoção no momento, tá galera? Ele já vai ser um monitor mais parrudo para quem gosta de jogar, para quem quer fazer edição de vídeo, edição de fotografia e precisa de um monitor grande ultra-wide, grande na horizontal, isso é uma coisa muito legal, que se você está procurando qualidade de nitidez e principalmente trabalhar no multitarefa, fazer coisas mais rápidas, ter a opção de você, ao mesmo tempo que você está lendo um documento, você está escrevendo um e-mail, você está podendo dividir várias coisas ali na mesma tela, é uma opção muito show de bola, galera, o link dele está aí na descrição, ele está em promoção no momento que estou gravando esse vídeo, a gente sempre tenta fazer uma pesquisa de preço para tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil, então dá uma conferida aí nos links da descrição, esse monitor da LG ultra-wide, ele tem nada menos do que 34 polegadas, então é enorme, você vai precisar ter uma mesa maior, um espaço maior, porque ele tem essa pegada, pessoal, quem quer editar vídeo, gente, não tem nem o que dizer, você tem uma timeline gigantesca, você tem o preview do seu vídeo grande, você conseguir acessar as categorias de ferramenta de uma maneira rápida, né, você quiser trazer um vídeo de fora para dentro do seu editor, esse tipo de coisa, não tem nem o que dizer, isso dá muita produtividade, isso dá conforto e também você tem mais inspiração, você tem vontade de criar seus projetos, por você estar visualizando as coisas de uma maneira super fácil, rápido, ali na frente da tela, então, acaba sendo uma opção muito boa, quem trabalha muito, quem mexe com edição de vídeo, edição de fotografia, quem lê bastante, né, utiliza muito o computador como uma maneira de aprender também, está tendo muita aula online, muita reunião, muita palestra, acaba curtindo demais monitores que são grandes e principalmente monitores que tem aí o ultra-wide, né, que horizontalmente você tem um aproveitamento incrível, esse modelo é Full HD IPS, ele tem HDR10, para quem não sabe o que é HDR, pessoal, é quando você vai ter nitidez em pontos claros e pontos escuros da sua imagem, se você pegar um smartphone que não filma com HDR e você sair a luz do dia, na hora que você estiver filmando você no modo selfie, ou um smartphone, ele vai dar preferência para filmar o seu rosto e deixar o fundo tudo branco, porque ele não vai conseguir pegar a nitidez da luz do dia, ou ele vai pegar a luz do dia e vai deixar você tudo escuro, né, porque não tem HDR, o HDR serve para você ter esse contraste, para você conseguir ter informação, tanto de pontos mais escuros, como pontos mais claros também da sua imagem, esse monitor já tem HDR10, quem trabalha com edição de vídeo e foto, curte bastante isso, né, você tem um aproveitamento muito maior dos seus arquivos, chega mais informação para você. Ele tem HDMI e DisplayPort como acesso, né, lembrando que o HDMI passa áudio, o DisplayPort não tem áudio, né, ele tem FreeSync, som integrado e cara, sim, sensacional, altura ajustável, se você também tiver um braço para colocar o seu monitor, você pode utilizar o braço para monitor, para fixar ele, poder mexer de um lado para o outro, se a sua mesa fica na parede, você quer fixar o monitor na parede também, você pode colocar um suporte de parede no monitor, para estar colocando o monitor na parede e deixar a sua mesa totalmente livre, né, assim, não tem muito o que dizer, galera, ele não é um monitor gamer focado em jogos, mas também a experiência para jogar é sensacional, porque você pode conectar nele tanto notebook, computador de mesa, PS3, PS4, PS5, Xbox, né, você consegue, porque ele vai ter entrada HDMI, então é super tranquilo para você que gosta de jogar, né, apesar dele não ser um monitor gamer, você vai ter bastante conforto para utilizar em momentos de lazer, momento de descontração, caso você queira um monitor desse para jogar, mas assim, galera, aborda super finas, é um monitor enorme, muito grande, 34 polegadas, para quem precisa desse recurso, gosta também de consumir muito vídeo, tipo, assistir seriado, documentário, tem acesso a Amazon Prime Video, a Netflix, esse tipo de coisa, cara, muito show de bola, bota um filme e dá para curtir assim, de uma maneira sensacional, acaba sendo uma relação muito boa entre aquilo que ele tem embarcado com o custo que ele possui, já é um monitor de uma categoria mais nobre, tá, pessoal, então assim, ele não vai ter custo de monitor de entrada, porque, cara, HDR10, IPS, Full HD, 34 polegadas, sendo um ultra-wide, né, com FreeSync ainda, assim, não tem nem o que dizer, já é um monitor de uma categoria mais parruda, mais superior, resolução de 2K, né, DCI em 1080p, então assim, galera, é uma opção super, super show, por isso que eu quis trazer esse modelo aqui no canal, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, se você já tem ele, aproveita para deixar aqui nos comentários, tudo o que você está achando sobre esse modelo, como ele está sendo para você, como você está conseguindo usufruir, os máximos de benefícios, os pontos positivos, pontos negativos, aquilo que você curte, aquilo que você não curte, deixa aí nos comentários, isso vai ser muito legal, e vocês também vão ajudar várias outras pessoas que acessam aqui o canal, que querem saber um pouquinho mais, tá bom? Então participa, deixa na sua opinião, o link para conferir, ele está aí na descrição, dá uma acessada lá, uma conferida, se garantir o seu, volta aqui depois e conta para a gente como é que está sendo para você. Obrigado, gente, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, muito obrigado e até a próxima, valeu!